Bom dia a todos, eu sou Jorge Sareba, sou professor de Ciência Política aqui da casa, como a maior parte de vocês sabe. Nesta sessão eu queria começar por agradecer à Associação de Estantes, à Mariana, à todos os outros, o facto de terem contribuído em boa parte para o reavivar do pacto político aqui na escola, através de um conjunto de ações meritórias, houve uma que infelizmente correu mal sem eles terem culpa, vocês sabem o episódio triste que foi o boicote de uma sessão online por grupos neonazis, aprendidos neonazis, mas isso nem nada invalida o mérito que eles têm tido aqui, esta Associação de Estantes, eu nem conheço muitos, conheço sobretudo a Fatu, que é a minha aluna, pelo desenvolvimento deste tipo de iniciativas que são muito meritórias. E hoje temos um convidado, que é o professor José Neves, que é o atual presidente recém-eleito do Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, que nos vem aqui falar sobre um tema muito interessante e muito atual, por muito que parece que seja um tema um pouco datado, que é a questão do nacionalismo e do patriotismo e os reflexos políticos que essas posições, eu não diria ideologias, têm na atualidade. Portanto, eu sem mais delongas vou dar a palavra ao professor José Neves, que verá a intervenção, a sua intervenção e depois deixaremos um espaço para que as pessoas possam, para vocês, possam fazer perguntas ou intervenções ou dizerem aquilo que quiserem. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras de recepção, muito simpáticas e obrigado a vocês que, porventura, não estão na vossa hora de almoço, mas eu normalmente a esta hora já fico com fome e, portanto, talvez por isso vá fazer uma intervenção um pouco mais breve para animar o debate. Não temos que necessariamente acabar mais cedo por causa disso, acabamos quando vocês se fartarem, ou um bocadinho depois disso, talvez, mas a ideia é fazer uma intervenção inicial que possa suscitar questões para uma conversa. Enfim, estes formatos de auditórios não são os mais propícios às conversas em regime de comunidade ou de seminário, mas de qualquer das maneiras é com muito gosto que estou aqui. O que a Associação de Pusantos falou comigo, nomeadamente a Mariana, que é quem me contactou e a quem eu agradeço o convite, falou comigo no sentido de fazermos uma conversa em torno da questão dos nacionalismos. Eu, antes de entrar propriamente no tema, queria só dar uma ou duas notas que vocês, por ventura, nas quais se reconhecerão, mas eu faço sempre questão de deixar. Os historiadores, como os cientistas sociais em geral, e resta saber se isto não é verdade para os cientistas todos, um pouco, eles falam a partir de um ponto de vista que é o seu, que é o do presente, que é um ponto de vista subjetivo. E, portanto, se vocês convidassem aqui outro historiador ou outro cientista social a falar sobre os nacionalismos, ele certamente que vos apresentaria um conjunto de reflexões de natureza diversas. E, portanto, não é bem demasiado a sério aquilo que eu estou a dizer ou aquilo que eu vos vou dizer. E, digamos assim, aquilo que eu vou exprimir resulta da minha investigação, resulta de um trabalho de investigação que eu tenho realizado em torno da história do século XX, em que, de facto, a questão dos nacionalismos tem estado bastante presente. A minha tese de doutoramento, que comecei a realizar há cerca de 20 anos, escreviu eu, acabou por se intitular Comunismo e Nacionalismo em Portugal no século XX. Portanto, a questão do nacionalismo é, de facto, uma questão que me interessa bastante. E é uma questão relativamente controversa no interior do próprio campo académico. De que é que falamos quando falamos de nacionalismo? É uma pergunta a que diferentes historiadores, como há pouco referia, darão respostas diversas. E, portanto, vocês também, evidentemente, têm mais do que o direito de discordar, de ter pontos de vista diferentes daqueles que eu aqui vou exprimir. E, se assim for, acho que também o debate será mais interessante. Normalmente, quando se fala de nacionalismo ou de nacionalistas, ou muito frequentemente em Portugal, por exemplo, quando falamos do nacionalismo enquanto um fenómeno histórico, tendemos, frequentemente, eu diria, então, a identificar um conjunto de pessoas ou um conjunto de correntes políticas, como sendo as correntes políticas nacionalistas. Olhando para a história do século XX português, se falarmos de nacionalismos, talvez um dos primeiros nomes que nos venha à mente, seja o do ditador António Oliveira Salazar. Se falarmos dos tempos mais recentes em Portugal, dos tempos que vivemos, e se falarmos de um protagonista político-nacionalista, porventura, a figura do André Ventura seja aquela que mais imediatamente nos ocorre. Todavia, do ponto de vista dos estudos sobre nacionalismos, e aos estudos sobre nacionalismos podemos chamar uma área intermulti-transdisciplinar, como queiram, que reúne contributos da ciência política, da história, da sociologia, da antropologia, do que for. Desse ponto de vista, normalmente, por nacionalismo, entende-se, evidentemente, as correntes políticas mais conectadas com as extremas direitas, e daí podermos, então, fazer essa ligação de Oliveira Salazar e André Ventura. Mas olhamos para o nacionalismo também de uma forma mais ampla, como um fenómeno permeável, e que tem capacidade de permear diferentes correntes político-ideológicas. mais ao centro, mais à esquerda, e se vocês, de alguma maneira, olharem para a história do século XX, é verdade que nós chamamos frequentemente nacionalistas, ou nacionalismos, às correntes políticas da extrema-direita, no sentido amplo do termo, que marcaram os anos 30, que marcaram a ascensão do nazismo na Alemanha, a ascensão do fascismo em Itália, no Estado Novo, em Portugal, mas também poderemos encontrar expressões que designamos como nacionalistas, quando olhamos para as lutas, por exemplo, anticoloniais, dos nacionalismos anticoloniais, que, por exemplo, levaram à independência da Índia, em 1937, ou que levaram à queda e ao desmoronamento do Império Português, de resto, num episódio que tem uma relação estreita, como sabemos, com a instauração da própria democracia em Portugal. E, portanto, nacionalismos, só através destes dois exemplos, já podemos chegar a começar a desidentificar a expressão apenas e só com o rosto daquelas figuras, que nos podem suscitar maior ou menor simpatia, só para fazer uma nota de rodapé, a mim suscita uma muita pouca simpatia, para não dizer uma grande antipatia, mas, imediatamente, andemos a utilizar, no fundo, a identificar a questão do nacionalismo com o rosto de uma figura como o de António Oliveira Salazar, ou, se quisermos, o de André Ventura, hoje em dia. E, todavia, então, também podemos identificar, se calhar, com figuras históricas nas quais muitos de vós, se calhar, reconhecerão uma empatia significativa. Uma figura de Gandhi, por exemplo, pode ser justamente identificada como uma figura essencial na história do anticolonialismo, na história do anticolonialismo, e que se reivindicava, de alguma maneira, ou que é classificado no âmbito dos estudos, como um protagonista desse nacionalismo anticolonial indiano, mais próximo de nós, se calhar, figuras como o meu cara Cabral, por exemplo, corresponderiam a esse mesmo perfil. E, portanto, nacionalismo, este era um primeiro ponto que eu gostava, se calhar, de sugerir para a nossa recoleção, nacionalismo não significa apenas e só necessariamente extrema-direita. Se abandonarmos, repentinamente, uma perspectiva centrada na história da Europa, rapidamente percebemos que os nacionalismos foram uma expressão importante da luta anticolonial. De resto, mesmo olhando para o interior da história da Europa, talvez valha a pena levarmos a sério, pelo menos, eu diria, levarmos, em parte, a sério, uma distinção que, frequentemente, alguns protagonistas políticos na história do século XIX, em cedo, século XX, português, fizeram entre nacionalismo e patriotismo. O patriotismo como uma forma, muitas vezes, apresentada, uma forma saudável de preconizar, perfilhar o sentimento de identidade nacional. Uma espécie de nacionalismo saudável. Um nacionalismo não excludente. Por patriotismo poder-se, então, entender o facto de as pessoas, as populações, terem um sentimento de identidade em relação a uma nação, que reivindicam como sua, mas não terem um sentimento de superioridade. Isto é, gostam do seu país, mas não entendem que o seu país é necessariamente superior aos outros países. E, mais do que isso, gostam do seu país, mas admitem que, no país em que vivem, as relações que cada um tem com a identidade nacional, as relações que cada um tem com essa ideia de um amor à pátria, podem ser muito diversas. E, desse ponto de vista, há diferença entre patriotismo e nacionalismo, sendo problemática, porque há muitas continuidades, é, talvez, uma diferença que valha a pena ainda, assim, pelo menos, enunciar. Eu, por exemplo, tenho uma relação muito pouco, pessoalmente falando, tenho uma relação muito pouco forte com essa ideia do amor à pátria. Eu, até, às vezes, há jogos de futebol em que, confesso aqui, ainda bem que isto não está a ser filmado nem gravado, mas há jogos de futebol em que, por exemplo, às vezes, a tema que acontece é torcer por uma seleção de futebol de outro país, por esta ou por aquela razão, mesmo que ela esteja a jogar contra Portugal. Já me custa mais, por exemplo, torcer por um clube que não o bem fica, e é muito fácil, se existir um jogo de futebol entre o Futebol Clube do Porto e uma qualquer equipa estrangeira, eu aderir com um intenso fervor patriótico ao clubismo da equipa estrangeira, e não do Futebol Clube do Porto. Ah, ok, ok. Pronto, muito bem. E, portanto, conseguimos conviver na mesma mesa, no mesmo palco, e, de alguma maneira, a ideia de patriotismo remete não apenas para a inexistência, ele pode remeter para a inexistência de um sentimento de superioridade em relação ao outro, como pode admitir a ideia de que, dentro de um mesmo país, as formas com que os cidadãos se relacionam com essa ideia de amor à pátria podem ser muito diversas. Ok? E esta é uma questão bastante importante para percebermos, ou para admitirmos, a possibilidade de vivermos em democracia. Isto é, para admitirmos a possibilidade de que temos visões diferentes sobre o que seja o interesse comum. Podemos chamar esse interesse comum o interesse nacional, podemos chamar o interesse social, como queiram, mas admitirmos que, digamos assim, há visões plurais, político-ideologicamente, que podem até ser contraditórias, sem que, por causa dessas contradições, ou por causa dessas diferenças, imediatamente nos coloquemos a dizer que fulano de tal é um traidor à pátria, ou é um traidor à nação. Isso é muito importante e, portanto, uma certa pluralidade político-ideológica que a distinção entre patriotismo e nacionalismo recomendam, ou, digamos assim, tendem a configurar, parece-me um traço importante. Dito isto, e para acelerar, do ponto de vista agora, mais especificamente, que é o da disciplina onde eu me licenciei, na qual me doutorei, e na qual sou professor, mas que é uma disciplina pela qual eu também não tenho assim uma relação, confesso, muito clubística, muito identitária, que é a disciplina da História, mas que ainda assim é a disciplina que é o meu ganha-pão, e, portanto, talvez não faça mal fazer-lhe alguma propaganda, do ponto de vista da disciplina da História, como é que, muitas vezes, se tem olhado para a questão dos nacionalismos? Isto é, como é que temos visto a questão dos nacionalismos historicamente? Bom, um primeiro elemento importante, e eu estou a generalizar aquilo que são perspectivas muito diversas dos historiadores, deem nesse desconto. Uma questão, desde logo, muito importante, é que há, em regra, um conflito entre a perspectiva historiográfica e a perspectiva dos próprios nacionalistas. Porquê? Porque os próprios nacionalistas tendem, não todos, não sempre, mas tendem a naturalizar o sentimento de identidade nacional, a naturalizar a história da sua nação. O que é que quer dizer concretamente com esta ideia de naturalizar, tendem a admitir que a sua nação existiu desde sempre. Que é qualquer coisa tão natural como a nossa sede, que é qualquer coisa que, no fundo, é da ordem do inevitável, é qualquer coisa cujas raízes, cujas origens, mergulham num passado, enfim, imemorial, e que, portanto, são tão naturais como, digamos assim, o sol se levantar todos os dias. Ok? Portanto, do ponto de vista de um historiador, esta ideia é uma ideia, digamos assim, que suscita algum desconforto. Porquê? Porque, enfim, nós historiadores, o nosso métier, aquilo que nós vendemos, digamos assim, é a ideia de que as coisas nasceram historicamente. Não é tanta ideia de que as coisas nasceram naturalmente, ou que as coisas já existiam antes de nascer. E, portanto, nós, no fundo, trabalhamos, normalmente, com uma noção de tempo, que é uma noção de tempo histórico, em que situamos a emergência dos fenómenos históricos. O fascismo nasceu naquela época e declinou na outra época. A industrialização da economia teve lugar naquele século e abrandou ou transformou-se nos tempos mais recentes. E, de alguma maneira, os nacionalismos, mas também as identidades nacionais, que eles procuram tematizar. E também as nações a que eles, enquanto entidades, se referem, de um ponto de vista historiográfico, são fenómenos historicamente situáveis, situáveis no tempo. Tiveram um momento em que emergiram. E isto põe-nos, de alguma maneira, em, enfim, em alguma posição de desfazamento em relação à que, normalmente, é a posição de exaltação nacionalista. A conversa que nós frequentemente ouvimos, por exemplo, referindo-nos a um caso que vocês conhecem bem, que é o caso português, de que Portugal é um país com as fronteiras mais antigas da Europa, ou que Portugal é uma nação que nasceu em tempos longínquos e imemoriais. Bom, em relação a esse tipo de reivindicações e de alegações, eu, às vezes, gosto de contar uma anedota, que talvez não tenha muita piada, mas, enfim, é uma anedota contada por um historiador, portanto, também não é suposto que tenha, assim, necessariamente muita piada, mas que um historiador com o qual vocês, porventura, já se cruzaram com o nome dele, talvez, o José Matoso, um historiador português que muito se dedicou à história da Idade Média, mas que também escreveu bastante sobre a questão nacional, a questão da identidade nacional, a sua emergência histórica e a questão dos nacionalismos. Uma anedota que ele conta num livro que vocês encontram até de resto em acesso aberto online, creio eu, A Identidade Nacional, onde ele conta a história meio mítica, digamos assim, mas muito sugestiva, a história do momento em que creio que Dom Luís passearia no seu iate ao largo da costa portuguesa, no final do século XIX, e terá encontrado uma embarcação com pescadores e dirigiu-se e perguntou-lhes se vocês, se eles eram portugueses e eles responderam que não, que eram da pova do Vardim. A resposta, no fundo, este, digamos assim, desencontro, remete para o facto de a identidade nacional, o facto de as populações se identificarem a partir, antes de mais e acima de tudo, da sua condição nacional, essa identificação, ser uma identificação bem mais recente do que às vezes pensamos. e ela, sendo mais recente do que aquilo que nós às vezes imaginamos, é uma identificação, é uma identidade que existiu em convívio, em tensão, muitas vezes em alternativa, com outras identidades. Identidades locais, identidades codísticas, mais recentemente, como há pouco referia, enfim, uma variação muito significativa de chegar até mais de identidades, formas de identificação com que nós nos vamos pensando a nós próprios, pensando o nosso lugar no mundo e pensando a nós próprios enquanto um coletivo. Há várias formas de pensar uma comunidade. A nação é uma delas, não é a única. A comunidade que, no outro dia, invadiu as ruas para celebrar o título daquele clube de futebol que, de quarto em quarto do século, ganha qualquer coisa, é uma comunidade clubística. Portanto, há várias formas de imaginar a comunidade. A nação, o nacionalismo, a identidade nacional, estou agora a baralhar termos que têm significados distintos ou que podem ter significados distintos, é uma dessas formas. Então, segundo traço importante que eu acho que gostava de sublinhar, a identidade nacional enquanto um sentimento massificado, popularizado, é, por ventura, um sentimento bastante mais recente do que aquilo que nós julgamos. E, normalmente, os historiadores tendem a argumentar que é com o desenvolvimento dos modernos Estados nacionais que esse sentimento se difunde. Ou seja, à primeira vista, nós tenderíamos a pensar que os Estados nacionais, o Estado português, é a concretização de um sentimento nacional que existiria na população e no território. mas o que a investigação historiográfica muitas vezes nos diz é que é o próprio Estado Nacional também que contribui para a difusão desse sentimento de identidade nacional. E, nomeadamente, o que alguns historiadores e antropólogos e cientistas políticos têm falado é de que o Estado Nacional desempenhou um papel importante na transformação da nação na afirmação da nação como uma comunidade imaginada. O Estado Nacional, os Estados modernos que emergem no século XVIII, XIX, paralelamente a um conjunto ou outro de transformações como a emergência de uma economia como o capitalismo enquanto sistema económico, todos esses fenómenos recentes, relativamente recentes, enfim, que há para vocês são muito longínquos. Eu, como já passei os 40 anos, posso já considerar como sendo fenómenos recentes, digamos assim. Todos esses fenómenos que têm um, dois séculos, seguramente mais recentes do que as mitologias nacionalistas normalmente nos rezam, todos esses fenómenos acabam por concorrer para a difusão do sentimento de identidade nacional e não são simplesmente ou essencialmente o reflexo dessa identidade. portanto há aqui uma inversão da relação causa-efeito. A ideia de comunidade imaginada é uma ideia importante no estudo sobre nacionalismos e era nela que eu me queria a ter antes de começar a concluir. O que é que significa dizer que a nação é uma forma de comunidade imaginada? Significa dizer que a nação aflicerçada e incrementada pelos nacionalismos por instrumentos, dispositivos, aparatos, estruturas como os Estados foi capaz de replicar o sentimento de comunidade a uma escala nacional. E isto não é assim tão óbvio. Reparem, normalmente pelo sentimento ou pela ideia de comunidade nós associávamos essa ideia de comunidade, essa figura da comunidade a entidades com uma escala territorial confinada. Uma aldeia, uma vila. E aquele estereótipo que muitas vezes fazemos da aldeia como um sítio onde toda a gente conhece toda a gente pelo nome. Onde toda a gente todos os dias cruza com toda a gente. Ao ponto de achar que é aborrecido se quer viver numa aldeia e prefere ir para uma cidade e mergulhar numa... enfim, num ambiente mais anónimo. Essa ideia de comunidade construída na relação face a face da proximidade física do contacto à distância olho a olho digamos assim cara a cara essa ideia de comunidade é uma ideia que à primeira vista não teria replicação quando falamos de uma nação. Vocês conhecem por mais amigos que tenham numa rede social vocês conhecem não sei 0,001% dos habitantes de Portugal dos cidadãos portugueses. E ainda assim se gostarem muito da seleção portuguesa de futebol talvez quando a seleção portuguesa de futebol ganha um jogo sentem imaginam imaginam mas imaginam não no sentido de ser falso porque é um sentimento que está digamos assim na vossa está encrustado na vossa maneira de se comportarem sentem uma comunhão sentem uma proximidade a pessoas que estão muito distantes e que nunca vivem. portanto é nesse sentido que se podia falar de uma comunidade imaginada uma comunidade que não é uma comunidade baseada no pressuposto do contato cara a cara como a comunidade dos estudantes do Liceu Camões imaginando que vocês conhecem todos cara a cara ou que não será propriamente o caso mas que não é uma comunidade se calhar como a vossa turma mas uma comunidade ainda assim capaz de suscitar sentimentos de identificação tão intensos como aqueles que levam a celebrar a vitória de uma seleção nacional de futebol como se fosse a vitória do vosso próprio clube de futebol ou se quisermos pensar noutros termos sentimentos tão intensos como aqueles que vos levarão aos que levarem a mim espero que nunca me leve mas sentimentos como aqueles que levarão a matarem ou disponibilizarem-se para morrerem por causa de uma nação se forem para uma guerra e portanto esta ideia de nação como comunidade imaginada é uma ideia importante e eu acho que é uma ideia interessante bom não só porque a ideia de comunidade imaginada tem muitos ex em conjunto de debates outros que não têm nada a ver com isto redes sociais etc mas acho que é uma ideia interessante e importante para pensarmos a especificidade da identidade nacional como forma de imaginarmos comunidades queria dar só mais uma nota a este respeito como é que esta comunidade imaginada é possível ok um dos autores que trabalha mais este conceito e que na verdade mais o propôs e defendeu há um historiador antropólogo cientista político irlandês de nascimento que já morreu chamado Benedict Anderson ele argumentava ele argumentava que por exemplo eu vou só dar-vos um exemplo um instrumento importante um desenvolvimento histórico uma ferramenta histórica importante para que a comunidade nacional se torne uma comunidade imaginada foi aquilo que chamamos o capitalismo de impressão isto é o nascimento ou a emergência de uma indústria se quiserem da impressão no quadro do capitalismo moderno que torna possível o que? torna possível por exemplo o jornal diário o que é que é um jornal diário? o jornal diário criou uma espécie de telenovela em que todas as pessoas vamos agora exagerar um pouco em que todas as pessoas vivessem no porto ou vivessem em Faro todos os dias viam a mesma página a mesma informação criou se quisermos um denominador comum a pessoas que estavam muito dispersas territorialmente portanto tornou-se uma espécie de veículo que interceptou as pessoas as comunidades dispersas em diferentes territórios criando uma própria idade de qualidade não quer dizer que as pessoas concordem ou que as pessoas tornem todas iguais por aquilo que o jornal lhes envia como mensagem mas significa que estão a discutir o mesmo assunto no fundo como se as pessoas vissem todas a mesma série de televisão ou o mesmo documentário ou a mesma telenovela todos os dias e que portanto tivessem no fundo um ponto de comum que as enredava no cotidiano as enlaçava se quisermos socialmente tanto o jornal diário aquilo a que um filósofo homão ou Egel chamou a oração diária do homem moderno é um instrumento importante para vermos como é que a comunidade imaginada que é a nação no entender do Manage de Anderson se torna possível e se torna possível num espaço concreto num tempo concreto que é o dos últimos dois três séculos última ideia e calma significa isto que nós podemos ter um sentimento de identidade nacional uns mais intenso outros menos intenso uns com um determinado país outros com outro às vezes com dois países diferentes é muito mais frequente do que aquilo que nós imaginamos significa que estamos condenados digamos assim a ser pessoas que se identificam nacionalmente ou seja será que a identidade nacional que as identidades nacionais persistirão para todos sempre independentemente achamos que isso é bom ou mal a minha resposta seria negativa isto é não há nada que garanta que elas digamos assim persistirão para todo o sempre e na verdade a identidade nacional e era este o segundo conceito teórico que lamento digamos assim estar a aborrecer-vos com isso além de comunidade imaginada que eu queria introduzir e terminava então em seguida é a ideia de que o sentimento de identidade nacional é um sentimento que tem uma história no sentido que eu vos referi emergiu há 1, 2, 3 séculos popularizou-se mas essa história é como se ela se atualizasse todos os dias cotidianamente ok aquilo é que um outro autor prometo que é o último nome que eu vou referir o Michael Billy que fala do nacionalismo banal isto é o nacionalismo não é apenas e para regressarmos ao início e concluir não é apenas um discurso supostamente eloquente exaltado de um deputado de extrema direita no parlamento mas o nacionalismo trabalha também de uma forma mais inconfessada menos explícita se quiserem menos visível mas ainda assim mais presente também no nosso cotidiano que é sob a forma de um hábito nós habituamos e somos habituados todos os dias a identificarmos nacionalmente o Michael Billy utiliza um exemplo que eu acho que é eventualmente sugestivo ele diz que normalmente as pessoas que estudam nacionalismos ou muitas das pessoas que estudam nacionalismos começam por cometer um erro que é o de quando se lhes fala de nacionalismo atenderem apenas como lá há pouco referia ou às manifestações da extrema direita ou como lá há pouco também fiz as bandeiras nacionais agitadas freneticamente na sequência de uma vitória de um clube de futebol de uma seleção nacional de futebol e reparamos pouco noutras bandeiras que são as bandeiras que estão muito discretamente hasteadas nos espaços que nós frequentamos no cotidiano à entrada desta escola porventura haverá uma bandeira de Portugal hasteada talvez quando se passava pelos estabelecimentos de Correio antes de eles terem sido privatizados que existia existem um conjunto de bandeiras nacionais à entrada de um hospital à entrada de uma universidade existe pelas quais nós passamos todos os dias nas quais não reparamos eu ia apostar que há uma bandeira nacional a algures nesta escola e vocês agora não se recordam que ela existe mas eu ia apostar que existe a algures em algum sítio está uma bandeira nacional colocada e essa presença é uma presença muito discreta tão discreta que nós não a reconhecemos mas é uma presença que marca a paisagem que nos habitua a ela e quando eu digo que nos habitua a ela é a ponto de nós nela nem repararmos mas ainda assim ela ter um efeito sobre nós esse trabalho se quiserem incidioso talvez seja uma palavra muito malégua da minha parte mas esse trabalho discreto rotineiro de reprodução de um imaginário nacional é também um trabalho importante para compreendermos como é que os nacionalismos se perpetuam e se vão reproduzir e aqui a ideia de hábito é uma ideia interessante a ideia de hábito remete justamente para aquilo que nós fazemos de uma forma natural mas que nós ao mesmo tempo sabemos que é construído não sei se algum de vocês fuma não sei se é suposto poderem confessar no grau escolar em que estão que fumam eu não fumo eu não fumo mas conheço pessoas que fumam e justamente é? ok muito bem então eu e a Xamina é aqui da escola podemos partilhar convosco por experiência feita esta ideia de que as pessoas que fumam por exemplo dizem muitas vezes não é? é um hábito que me custa a passar é um hábito que me custa a passar não quer dizer que é um hábito digamos assim que está lá para todo o sempre há quem deixe de fumar mas porquê que custa a passar? porque é um hábito que todos os dias vai sendo mesmo quando a pessoa quer deixar de fumar fuma outro cigarro e depois de fumar um outro cigarro mais vontade tem de fumar um outro cigarro portanto é uma espécie de ginástica pouco saudável dizem os médicos pelo menos que no cotidiano se vai fazendo nós não nascemos a fumar em princípio e da mesma maneira nós não nascemos portugueses com um sentimento de identidade portuguesa nesse sentido ou espanhóis ou franceses ou singaleses ou americanos é algo que nos habituamos mas é um hábito que digamos assim é muito forte e portanto mesmo aquelas pessoas que têm mania que são antipatrióticos convictos como eu se calhar têm esse hábito ainda assim e essa identificação encrustada mas é um hábito de alguma maneira que tem que se reproduzir portanto é uma coisa muito forte mas muito precária ao mesmo tempo e esta ambivalência acho que é interessante e agora calmo não sei se era um pouco isto que vocês estavam à espera de que eu viesse falar ou se na verdade aquela parte inicial em que eu disse que de alguma maneira o meu primeiro objetivo era convidar-vos a não limitarmos a discussão sobre o nacionalismo às extremas direitas sejam as históricas sejam as atuais se quiserem regressarmos a esse ponto de partida claro que também o podemos fazer mas passava passava a bola para esse lado já está pronto eu agora abriríamos um espaço de debate perguntas eu por acaso tenho aqui algumas para fazer mas não queria começar a ser eu fazê-las porque acho que deviam ser vocês a começar mas normalmente isto é sempre difícil no começo há aqui alguém para já queira fazer algo é difícil eu tenho dificuldade em ouvir por causa da máscara mas eu já estou velho e tu fica surto acho que foi um microfone vai são dois aqui é é aquela menina loura que está ali atrás olá bom dia já agora obrigada por estar vindo e o setor por mandar eu tinha uma questão o Benedict Anderson também ele fala das pessoas do enxempio das pessoas que têm essa atitude nacionalista que é o comportamento perante os soldados as lápides dos soldados desconhecidos e igualmente eu falo muito de uma maneira utópica de nacionalismo mas eu tenho uma questão de como é acham os dois que no caso de alguém quiser por alguma reação se poderia no caso de houver a necessidade ou se quiser como é que se poderia combater o nacionalismo sabendo que é uma coisa tão internalizada e natural para todos nós que às vezes não é reparada se não se reparem podemos juntar mais questões se já existirem mais questões que queriam colocar força olá bom dia a minha questão tem a ver com a imigração e com a forma como mudar de um país para o outro e manter o nacionalismo ou até aderir ao novo nacionalismo pode ser considerada uma forma de inclusão dentro da sociedade e eu queria saber a vossa opinião em relação a isso não só aderir a uma nova cultura mas essa espécie de orgulho da nação e como isso pode contribuir ou não para a experiência da imigração e a forma como isso é imposto ou não aos imigrantes uma opinião mais geral em relação a isso mais uma questão aqui boa tarde eu queria perguntar neste momento eu só pedi que vocês decessem os nomes porque senão depois é mais difícil para nós responder o meu nome é Pedro o meu nome é Pedro Nicole ok ok obrigado pronto neste momento nós estamos a assistir a um a um conflito que está a ser noticiado mundialmente entre a Palestina e Israel e estamos a passar sobre um Israel que está a aplicar o nacionalismo extremista que está a eliminar um Estado como a Palestina e temos os outros países da Europa e os poderosos a reconhecer Israel como um Estado eu queria perguntar se não acha que é um bocado falta de noção dos países que são considerados os países membros da Europa ou Estados Unidos e os países que reconhecem Israel uma falta de noção ao não saber combater o nacionalismo o mau nacionalismo que é um nacionalismo que é de economizar e de aplicar apartheids e etc ok além de eu ter que resolver então a questão Israel-Palestina mais questões posso a Mariana queria perguntar uma questão como alguém organizou damos-lhe a palavra a Andor ok era uma pergunta já tinha falado um bocadinho sobre isso no início da palestra mas podemos fazer alguma relação entre o nacionalismo e o imperialismo historicamente obrigada vou tentar responder com várias questões diferentes interessantes e complicadas todas mas acho que é por isso que se coloca perguntas para irmos complicando as discussões e agradeço muito as questões a Nicole fala do Benedict Anderson que de facto é um autor que tem encontra-se traduzido em Portugal de resto um livro mais conhecido dele chamado de comunidades imaginadas e que é um autor que trabalha sobre as questões do nacionalismo e de identidade nacional a partir de vários pontos de vista também trabalhou sobre outras coisas e ele refere vários trabalhos vários digamos assim vários processos vários episódios vários fenómenos que são interessantes para pensarmos a discussão de identidade nacional é a questão do soldado desconhecido vou pegar nessa é uma questão que vários autores trabalham porque justamente remete para aquilo que há pouco falávamos ou seja os momentos digamos assim espetaculares barra catastróficos como momentos de aceleração do sentimento de identidade nacional como momentos de mobilização da população ou seja o nacionalismo se quisermos o nacionalismo se quiserem o sentimento de identidade nacional se quiserem é um sentimento que é trabalhado cotidianamente pacientemente de formas mais ou menos intencionais como do Estado quando por exemplo vocês são obrigados a passar a maior parte do tempo que passam a aprender história dedicando-se à história de um país que até parece que não é assim tão grande digamos assim olhando para a generalidade do globo que é Portugal e são de alguma maneira nessa opção afastados do conhecimento que podem ter sobre a história de um conjunto muito variado de outros países aí vemos através da escola do sistema escolar dos programas de educação e isso acontece nas escolas como nas universidades vemos como há um lento trabalho de nacionalização do sentimento de identidade da imaginação do conhecimento das populações que o Estado produz mas depois existem também momentos que são momentos em particular ao longo da história do século XX também antes mas em particular ao longo da história do século XX existem momentos digamos assim espetaculares no sentido muitas vezes catastrófico como eu há pouco referia são momentos de mobilização das populações e que são momentos que de alguma maneira ficam também muitas vezes com uma espécie de feridas em aberto que a memória que os Estados vão produzindo mantém em aberto ainda que muitas vezes tentando cicatrizá-las a forma de recordarmos as guerras e os monumentos dirigidos aos soldados desconhecidos são justamente um desses exemplos a questão que já não sei se foi a Nicol ou se foi a Carolina que depois colocou então como combater no fundo primeiro o que resta é saber se queremos combater e a resposta a essa pergunta deriva das nossas convicções pessoais e teremos certamente convicções diferentes a esse respeito é verdade que os Estados às vezes determinam políticas públicas que dizem que se deve agir pensar ou fazer assim ou assado mas a minha função aqui é de alguma maneira também situar-vos como comecei por fazer no início da minha intervenção que a forma de pensarmos fazermos história falarmos a partir de uma posição da autoridade que é da ciência sobre as coisas é sempre contaminada pelas nossas perspectivas pessoais portanto primeira questão não sei se todos queremos combater os nacionalistas se todos aqui estão na sala quiserem por mim acho ótimo e podemos até fazer um partido à saída aqui da sala mas queria separar digamos assim estas duas dimensas se quisermos combater como combater não sei eu sou bom a arranjar problemas sou péssima da ascensão mas talvez ajude não responder diretamente mas dizer que ao longo da história do mesmo período em que os nacionalismos se emergiram e pareceram tão potentes que de alguma maneira o tom com que vocês colocavam a pergunta como combater era um tom um pouco exasperado de uma espécie de impossibilidade nesse mesmo período existiram um conjunto de outros processos político culturais económicos sociais que não são afins à lógica nacionalista e que até foram contra essa lógica dois ou três exemplos muito diferentes e contraditórios entre si do ponto de vista da orientação política ou ética ou ideológica um exemplo evidente o movimento operário internacional entendido como um protagonista histórico que a partir de uma ideia de internacionalismo proletário o que é que isto significa a construção de uma identidade com base não na nação mas na classe social uma identidade social essa ideia de internacionalismo proletário foi uma ideia muito importante nos finais do século XIX foi muito importante em início do século XX marca a história do século XX de uma forma decisiva quando um conjunto de atores políticos reivindicantes desta ideia de internacionalismo proletário recusam apoiar no contexto da primeira guerra mundial o esforço de guerra dos governos das suas nações e dizem não a nossa posição não é de apoiar um exército nacional contra outro exército nacional a nossa visão do mundo não se organiza por critérios nacionais mas por critérios de classe então o internacionalismo proletário seria um exemplo mas há outros exemplos quando frequentemente nós ouvimos um conjunto de apologistas defensores da ideia de um mercado mundial de um capitalismo global a ideia de que por exemplo os as trocas comerciais as trocas de mercadorias se podem e se devem fazer independentemente das fronteiras nacionais desrespeitando taxas alfandegárias acabando com elas mecanismos de proteção a ideia de que no fundo vivemos num mundo uno é uma ideia que também a partir de algumas posições daqueles de chamar ideólogos e alguns atores políticos defensores do capitalismo global é também uma posição que foge em parte pelo menos porque até se afirma contra a lógica nacionalista e outros exemplos existirão às vezes existem exemplos mais híbridos eu gosto por exemplo frequentemente de dar um exemplo de um partido o PAIGC o PAIGC foi uma formação política criada no contexto da Guiné e em parte também de Cabo Verde para lutar contra o colonialismo português a figura histórica a ele mais frequentemente associada é a da Milcar Cabral reparem bem no nome Partido Africano para a Independência da Guiné e de Cabo Verde ou seja é um partido que tem um objetivo que é um objetivo nacionalista se assim quisermos do ponto de vista de lutar pela independência nacional de dois países mas é um partido que se define não de uma forma nacionalista mas de uma forma se quisermos já pós-nacional ou regional ou continental é um partido que se define como africano e é um partido que teve uma importância histórica muito significativa nas últimas décadas do movimento que teve uma importância muito significativa quem diz o africanismo como uma forma de alguma maneira desmantelar ir contra as lógicas nacionalistas podemos falar em parte também a respeito do europeísmo apesar ele poder ser entendido também como uma forma de mobilizar as identidades nacionais ao mesmo tempo que a paz portanto não tenho nenhuma resposta mas queria apenas chamar a atenção estivemos aqui a falar dos nacionalismos mas houve um conjunto de outros processos históricos que com ele mas também contra ele e contra a sua lógica se manifestaram e estão aí na ordem de vida ok as migrações é uma questão bastante interessante para pensarmos a questão das identidades nacionais e a questão dos nacionalismos a vários tipos creio eu primeiro porque ela reforça a utilidade ou a pertenência do conceito de comunidades imaginadas para pensarmos a identidade nacional reparem que às vezes é em núcleos populacionais muito distantes do território nacional que o sentimento de identidade nacional se manifesta de uma maneira por vezes pelo menos mais exuberante aquilo que normalmente chamamos as comunidades emigrantes aquilo que alguns autores chamaram o nacionalismo à distância ok portanto isso é qualquer coisa que é interessante para pensarmos a identidade nacional esta articulação entre migração e nacionalismo e é interessante também de uma outra forma porque muitas vezes a questão das imigrações a questão das migrações também nos leva ou permite-nos questionar quão naturalizado é ou quão impregnado está em nós muitas vezes o nacionalismo vou-vos dar um exemplo os presidentes da república de países como Portugal mas outros países que poderiam ser para aqui chamados às vezes havia um que era particularmente dado a isso que era o presidente Anibalco Vaco Silva não sei se vocês são do tempo dele ainda mas ou que iam estar a nascer mas era quando em vez ele costumava dizer anos 90 quando justamente houve uma deslocação de populações imigrantes para Portugal quando Portugal de resto passa a ser um país que recebe mais pessoas do que aquelas que de Portugal saem costumava dizer que os imigrantes quando a ver dizia que os imigrantes têm que se inserir na sociedade portuguesa têm que se integrar na sociedade portuguesa têm que adquirir os hábitos e cultura da sociedade portuguesa no fundo teriam que passar por um processo de adaptação cultural como se existisse uma espécie quase de diferença de natureza entre quem é espanhol ou quem é português ou quem é marroquino ou quem é português uma diferença de cultura de reputação de uma sociedade natureza mas ao mesmo tempo são estes presidentes da república que frequentemente exaltam o fato dos imigrantes portugueses permanecerem muito presos à identidade portuguesa normalmente aquilo que nós nós portugueses espanhóis os franceses pedimos aos imigrantes e é que se adaptem à nossa cultura quando vamos a países onde temos comunidades dizemos agora a expressão emigrada o que lhes dizemos é que mantenham os laços com o português e esta contradição se calhar mostra bem quão digamos assim quão forte contrariando até uma certa lógica em ser argumentativa é simplesmente a entidade nacional mas a questão das imigrações é evidentemente uma questão muito interessante a questão do Pedro é mais rápida de responder porque é mais difícil a questão de Israel não tenho nenhuma resposta ao debate político está aí em cima da mesa tem estado há várias décadas reascendente mais nos momentos onde a situação é mais dramática como é neste momento em Gaza e portanto não tenho nenhuma resposta para a questão e o que vou fazer é um pouco de novo responder não ao lado mas referir referir-te que um dos aspectos também mais interessantes para estudarmos a questão do nacionalismo e nomeadamente a ideia de que é possível construir de existirem identidade ou formas de identificação ou se quisermos formas de subjetivação formas de digamos assim se quiserem mais simplificadamente ainda de vivermos de nos relacionarmos connosco com os outros que não são nacionais elas encontram-se muitas vezes naquilo que muito amplamente podemos chamar uma certa tradição política ligada ligada àquilo que nós normalmente resumimos na fila dos judeus que remeteram muitas vezes em várias das expressões políticas passadas para uma certa ideia de cosmopolitismo a certa ideia de uma identidade que não precisava de um estado de um território no sentido de exercer uma soberania nacional para se a exprimir portanto acho que essa tradição digamos assim histórica do cosmopolitismo do cosmopolitismo em parte quase que a pátria fortemente internacionalista que encontramos por exemplo nos judeus que participam para fazermos agora a ponto com outro caso que há pouco referia nos movimentos revolucionários dos anos 20 o contexto russo por exemplo é muito interessante Mariana nacionalismo e imperialismo a questão do imperialismo normalmente é utilizada para pensarmos as duas faces do nacionalismo ou seja os imperialismos frequentemente inspiram-se ou são propulsionados se assim fizermos pelo nacionalismo opressor dos países colonizadores ou mesmo que não colonizadores que podemos reputar como países com práticas de dominação imperial mas ao mesmo tempo a resistência ao imperialismo muitas vezes nem sempre não necessariamente mas muitas vezes sobretudo no século XX adquiriu uma feição nacionalista no sentido emancipatório como há pouco referia a partir dos nacionalismos anti-imperialistas e anticoloniais em específico em África ou ainda antes o Bernardo também fala disso os nacionalismos que na periferia do espaço ocidental se afirmam na América do Sul etc portanto ele pode ser pensado nessa diversidade às vezes a questão é mais complicada ainda em relação à questão do imperialismo se pensarmos em dois em dois países em dois estados um deles já não existe que marcaram a história do século XX Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas a URSS União Soviética reparem os Estados Unidos da América são em certo sentido um país que nasce de um processo de independência em relação em relação a uma potência imperial a potência imperial por excelência europeia no século XIX em Inglaterra ao mesmo tempo a história dos Estados Unidos da América independente pode ser vista como a história de um processo de ocupação de natureza colonial em parte em relação aos territórios e às populações indígenas por exemplo índias que existiam nos Estados Unidos da América e além do mais na história do século XX a história dos Estados Unidos da América também pode ser relacionada evidentemente com a história de um país normativamente se quisermos pós-comunial um país que torna uma superpotência da nova ordem mundial que emerge depois da segunda guerra mundial mas que tem relações não-imperiais no sentido europeu do termo mas que tem relações de dominação que muitas vezes são classificadas como relações imperialistas o caso da União Soviética também é um caso interessante com algumas similitudes reparem a União Soviética é dos poucos países que foi dos poucos países que não tem nenhuma referência nacional no seu nome União das Repúblicas Socialistas e Soviéticas para uma forma de organização existiram sóvietes no século XX portugueses ainda que efêmeros sóvietes da Marinha Grande por exemplo existiram sóvietes em Budapeste em Turim ao longo da história do século XX não tem nenhuma referência nacional que remeta para território para pertença étnica e é desse ponto de vista também uma entidade que se constituiu contra um império contra o quezarismo unindo as dimensões da revolução socialista operária mas também a revolta das nacionalidades que se consideravam oprimidas no contexto do quezarismo e ao mesmo tempo é uma forma de poder que se desenvolveu ao longo do século XX depois da Segunda Guerra Mundial nomeadamente através de relações de poder com Estados que normalmente eram considerados estando na sua esfera de influência chamadas democracias populares com os regiões socialistas no leste da Europa que são formas de relação em que há uma hierarquia clara de poder entre a União Soviética e a União Soviética portanto às vezes a situação do imperialismo e do anti-imperialismo também se torna mais complicada mais interessante do que pensar bom mas já respondi mais do que queria ou ocupei mais tempo do que queria com esta resposta e queria ainda eventualmente dar espaço para questões que querem ainda se sentar temos que ir embora não é? daqui a nada também ok força força ok ok Miguel ok ok então pergunta do Miguel coloca também ah mais perguntas vamos juntar sim evidente ok Carolina vai 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 o microfone pronto eu sou a Carolina e eu queria perguntar na sua opinião em que medida é que a unificação de uma religião num país contribui para a identidade nacional e de que forma é que a religião e a unificação da mesma pode ser uma forma de alienação das massas força força ok relativamente a língua relativamente a língua nós temos considerar a língua também como um dos aspectos do nacionalismo e também do imperialismo a vez que não só a língua portuguesa foi imposta às nossas ex-colónias e mesmo que não seja mesmo a língua portuguesa seja uma variante da língua portuguesa de que forma é que se calhar acabar com uma língua que é tão individualista de país para país e que de certa forma cria uma barreira entre os vários povos é que isso pode ajudar talvez a um globalismo ou a unificação dos vários povos sobre se calhar só uma língua não sei não sei ah ok já lá iremos tá bem eu queria só fazer uma pergunta sobre por exemplo o exemplo que deu das bandeiras que se vê em várias instituições etc onde é que se insere também a parte da propaganda nacionalista que se insere no próprio país e em todos estes regimes e qual é pois também onde é que se insere a propaganda e o nacionalismo na parte patriótica e depois pode inserir na pergunta aqui do Miguel por exemplo que eu também ia perguntar a diferença entre o nacionalismo e o patriotismo e a importância desta e a procura de exacerbar esta propaganda do país e pela paixão à pátria etc como é que te chamas? Safir S-A-F-F se inserir mais alguém se torna um problema muito ok então vou tentar responder às questões todas talvez mais telegraficamente do que há pouco para não deixar nenhuma resposta por dar e começando pelo fim sim a questão da propaganda é uma questão importante embora normalmente há uma tendência para estudarmos os nacionalismos olhando só para aquilo que sabemos a propaganda que são as dimensões mais evidentes mais mais carregadas mais estridentes de produção de mensagens de identificação nacional e acho que há que conjugar no fundo a atenção a essas dimensões com a atenção às dimensões mais implícitas mais banais a que eu há pouco me referia o Michael Billick por exemplo uma das coisas que diz no seu estudo sobre o nacionalismo banal é que uma das formas mais importantes de expressão de um nacionalismo banal e de reprodução da identidade nacional no cotidiano através da qual ela se impregna digamos assim no nosso imaginário nos nossos comportamentos nos nossos gestos também é a utilização do pronom pessoal coetivo do nós nós fazemos isto nós fazemos aquilo e muitas vezes presumimos que com esse nós estamos a falar imediatamente dos portugueses não é? nós um jornalista num jornal escreve nós ontem jogámos mal contra a Inglaterra ok? ele presume que todos os seus leitores são portugueses que se identificam com a seleção portuguesa de futebol por exemplo e sem nenhuma intenção que se possa reconhecer nesta formulação nesta forma de expressão comunicacional nós jogámos contra a Inglaterra há um efeito digamos assim que é um efeito excludente não é? aqueles que vivem num determinado território e não se identificam porque não têm porque são cidadãos de outros países a viver cá ok? portanto a atenção à propaganda é muito interessante combinada creio eu com estas formas mais discretas ok? que não eram a atenção à propaganda questão do patriotismo e do nacionalismo pronto a divisão acho que talvez eu há pouco o tenha conseguido exprimi-la bem ou seja aqueles que dizem seja teóricos seja intelectuais jornalistas quem quer que seja que diz que é importante distinguir patriotismo do nacionalismo normalmente argumenta dizendo que o patriotismo não implica uma atitude de superioridade de exclusão potencialmente até de agressão em relação ao outro ok? do ponto de vista dos estudos sobre nacionalismos há também quem e eu tendo a simpatizar mais com esta segunda posição há quem também diga que a fronteira entre patriotismo e nacionalismo é mais teno do que parece ok? e os sentimentos de identidade nacional que se exprimem muitas vezes de uma forma em que se vinculam valores democráticos de respeito para o pluralismo eu acho que muitas vezes podem constituir também uma espécie de passerel uma espécie de forma de rapidamente chegarmos a sentimentos de exclusão e de agressividade e portanto eu tendo a relativizar a fronteira entre patriotismo e nacionalismo ok? do ponto de vista pelo menos anaurico e depois também do ponto de vista cívico mas isso já tem que ver com a minha ação ok? com os meus valores com a minha forma de ver o mundo e de nele intervir ok? mas existem os dois debates no fundo a ideia de que há um bom e um mau nacionalismo a ideia de que há um nacionalismo bom que normalmente é identificado como um nacionalismo cívico muito baseado por exemplo na ideia de cidadania ok? e a ideia de que isso teria um nacionalismo mau que muitas vezes remete a uma espécie de pertença étnica ou uma espécie de etnogeneologia em que no fundo a identidade nacional se determinaria menos e o sentimento de identidade nacional se determinaria menos pela pertença a um Estado pela afirmação de uma posição política a participação na vida comunitária através do direito ao voto mas se afirmaria mais através de formas reportadas como formas de identificação mais gregárias muitas vezes também classificadas como mais tribais mais ligadas por exemplo ao facto de supostamente as pessoas da mesma nação terem o mesmo sangue a correrem nas veias etc, etc acho que não devemos deitar para o lixo a separação entre patriotismo e nacionalismo de um ponto de vista analítico e porventura também não necessariamente um ponto de vista da nossa ação cívica mas isso de novo depende de cada qual para mim é muito diferente do nacionalismo anticolonial que levou a independência da Índia do nacionalismo que está na origem ou que de alguma maneira se manifesta através do nazismo ou que se manifesta no Estado no português como todas as mulheres diferentes acho que não devemos deitar fora nem analítica nem pragmaticamente do ponto de vista da nossa ação essa separação mas ao mesmo tempo acho que também vale a pena estarmos atentos às linhas de continuidade que existem entre patriotismo e nacionalismo não respondi muito claramente mas a questão é mais complicada e portanto fico-me para já por aqui para conseguir chegar às outras perguntas questões de língua religião a forma as perguntas que vocês colocam são são muito interessantes e remetem para para os termos em que muitas vezes se debateu nos estudos sobre nacionalismos a questão da identidade nacional o que é que caracteriza uma nação como é que nós podemos identificar uma nação uma espécie de taxonomia que nos permitiria identificar uma nação tal como nós identificamos que um cão é um sujeito que ladra tem quatro patas uma nação é uma comunidade com uma mesma língua com uma continuidade territorial e os historiadores os sociólogos os cientistas políticos durante muito tempo obstinaram-se em procurar identificar essas características que objetivamente nos diriam o que é que é uma nação a partir de determinada altura eu estou a simplificar aqui um bocado a história a partir de determinada altura desistiram porque as exceções que foram encontrando a qualquer taxonomia que iam encontrando que iam definindo eram mais fortes do que isso por exemplo uma nação define-se pela continuidade territorial bom, mas acabámos de ver que se calhar os portugueses que todos os anos em New York nos Estados Unidos celebram o 10 de junho têm um sentimento de identidade nacional bem mais forte do que por exemplo alguns historiadores com sentimentos antipatrióticos e que estão aqui a falar no Instituto de Camões e apesar de tudo eu vivo aqui neste território a língua também é uma questão interessante porquê? porque remete para dois em duas direções pelo menos primeiro as línguas nacionais muitas vezes não são em alguns casos não foram e não são as línguas mais faladas ok? existem línguas tidas como locais ou como regionais a questão da fronteira entre o dialeto e a língua também ok? que prevalecem portanto quando falamos da língua nacional ela de facto emergiu e criou-se muitas vezes como uma forma de uniformização da diversidade linguística no interior do mesmo território ao mesmo tempo que se afirmou como uma forma de diferenciação em relação ao exterior a identidade nacional funciona muito assim de alguma maneira ela homogeneiza uniformiza aquilo que fica dentro do território e ao mesmo tempo procura ou pretende diferenciar-se em relação àquilo que fica no exterior do território e a língua de alguma maneira foi um instrumento muitas vezes destas políticas que são de diferenciação na escala mundial mas também de homogeneização atendendo à realidade intra interna à nação historicamente o mesmo além de hoje em dia as situações são também muito diferentes os Estados Unidos da América por exemplo os Estados Unidos da América creio que isto ainda é verdade não existe uma língua oficial porque justamente entre outras razões isto não é completamente estranho o facto de ser um país constituído a partir de populações provenientes de contextos europeus muito diferenciados do ponto de vista migratório inglês italiano inglês e hoje em dia essa questão é uma questão importante quando por exemplo falamos da extraordinária presença do espanhol do castelhano nos Estados Unidos da América uma das línguas mais faladas por boa parte da população norte-americana exatamente portanto há uma questão de novo não associar língua e nação uma nação uma língua que é que pode ser pensada a dar livre a questão da religião também ou seja a religião foi em alguns processos de emergência e desenvolvimento da Unidade Nacional um fator importante noutros não foi um fator assim tão relevante e nos contextos em que foi um fator importante significa também que foi motivo de conflitos não é? Bom basta olharmos para o contexto irlandês basta olharmos para hoje em dia a redefinição de uma certa identidade nacional a partir do nacionalismo hegemónico em França para a redefinição dessa identidade entre o laicismo que seria um atributo desse nacionalismo cívico francês mas também uma forte a forte relevância que neste momento a questão religiosa tem no discurso desse nacionalismo cívico francês quando ele se afirma como com alguns laives a gente diria antireligioso em particular anti-islâmico não é? Portanto a questão é também complicada acho que acho que respondi a todas as questões não sei se houve alguma para responder uma última questão que queiram colocar antes de irmos todos o que é que eu não respondo? está na hora então pronto vamos embora Mariana queres fazer alguma coisa? Mariana a discussão iria acabar e agradecemos muito isto dá para continuarmos aqui agora não sei quanto tempo eu não sei fazer a minha experiência que não recebe bem eu gostaria só de agradecer em nome da época foi um debate muito interessante principalmente pessoalmente me abriu-me muitas perspetivas em relação ao assunto queria muito agradecer a sua presença e por ter aceitado o convite e ao professor também disponível para nos ajudar e nós é que agradecemos para ter que aturar-nos também obrigado obrigado agradecer agradecer Amém.